E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nossa primeira tour. Na verdade tem outra, mas eu deletei porque tinha pessoas indesejadas. Vamos em São Paulo agora depois de muito tempo, né? A última vez que eu viajei foi na pandemia, quer dizer, antes da pandemia. Aqui está minha bagagem, minha mala maravilhosa. Parece um carrinho de rolamã. Um carrinho de rolamã. E aqui a de Gustavo. Vou levar também a mochila com equipamentos, que a gente vai dar um vídeo lá, muito legal. E aqui a mochilinha dele. Então é isso, gente. A gente vai estar lá para São Paulo, vamos mostrar nossos dias. Hoje é o primeiro dia. Vamos mostrar tudo o que vamos fazer. Tem que mostrar seu look, é que a gente não viu seu look. O meu look de hoje é algo muito simples, né? Um sapato, uma calça de reantes e uma camisa assim estilo havaiana. Quando eu chegar, os bandidos vão saber que eu sou de fora. Exatamente, vão querer logo roubar. Vai querer roubar aqui. Gente, agora a gente está aqui no aeroporto de Santa Maria Helena de Jesus, né? É verdade. Já chegamos aqui. É internacional, né? É? Mas a vida viária é maior. Enfim, gente. Cada um tem o que merece. Cada um inventa as suas coisas, né? Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada de aeroporto? É que, tipo assim, você nunca viu uma freira na sua vida. Você nunca vê nada. Mas você chega no aeroporto, você vê três, quatro, cinco, seis, veja. É bom que o avião não cai, né? Close, né? Vamos orar, né, queridas? Vamos orar. É freira ali? Acho que é o padre Kermun. Não, menina, ele cai. Gente, eu vou aproveitar que o Gustavo foi dar uma cagada ali pra dizer pra vocês uma coisa. Eu tô trabalhando há muito tempo, eu tô muito cansado. Eu vou aproveitar essa viagem o máximo que eu puder. Eu vou tentar gostar, vou tentar me divertir, vou tentar amar esse passeio. E se esse vídeo der certo, vocês gostarem, eu vou fazer muito mais vídeo de viagem, tá? Porque eu gosto tudo de incorporar o trabalho junto, né? Então, se der certo esse vídeo, a gente vai ter muito mais vídeo de viagem, tá? Fica aqui a dica. Ele já botou ali, tá todo cagado, coitado. Sua mãe tá bem? Tá bem. Cadê sua mãe? Rapaz, tá em cima da sua. Gente, já estamos aqui indo. Uma delícia esse sol. Olha o sol maravilhoso. Espero que lá esteja sol também. Porque minha alergia não vai coifar, vê se sai o áudio certo. Gente, é o sol de Aracaju. Eu espero que quando a gente chegue lá, veja esse mesmo sol, viu? Porque eu não quero frio não, não gosto não. Gente, nós acabamos de chegar em São Paulo aqui, né? Aí a gente tem que comer antes de ir pra ter, logicamente, que a gente tá com fome. A gente veio num McDonald's, né? Comprei um lanche, ficou caríssimo, né? Eu pedi com duas carnes e sem pão. Porque eu não posso comer, né? Não podia comer, na verdade, nada disso. Mas eu mandei tirar o queijo, mandei tirar o pão. Só fica só o que resta, né? Logicamente. Já chegamos em paz, glória a Deus. Se eu não tivesse postado esse vídeo, é porque eu não cheguei, né? Mas eu cheguei, então, glória a Deus. Hoje, gente, nós estamos aqui agora no metrô. Trem. É igual. Queria vir de Uber, mas ele disse que a gente deveria vir de metrô, de trem, que era mais rápido, mais legal. Aí eu aceitei, né? Eu não queria. Era R$70,00 de trem. De metrô, de Uber. E de trem é R$4,40. Então, vamos lá, né? E aí eu cheguei pra Paulista, falei assim, é seguro que ele tava com medo. Eu falei, se é seguro. Ela disse, puxa, é mais seguro do que tudo. Ela não falou isso, não. Aí a gente veio com a Estação da Luz. Agora a gente ia pegar um Uber, que é R$10,00 só. A gente gastou R$14,00. Aí. Tá vendo? Você que você quer ter uma viagem econômica, assista esse canal de viagens. Que canal de viagens? Olha, a gente saiu do metrô, do trem, e veio parar nesse lugar, belíssimo, que parece um... Monzolero. É. Uma coisa portuguesa, né? É, o Monzolero. Eu achei lindo. Eu senti uma energia muito negativa aqui. Quando se fosse muita gente morta, juro pra vocês. Este lugar é perigosíssimo, e os policiais nos alertaram pra esconder o celular. Mal, eles sabem que eu só tava gravando porque eles estavam do lado. Peraí, peraí. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Bota aqui. Escreve sete. E bota sete. E encosta agora? Esse é o terceiro quarto, apartamento... Apartamento? Ó, Dana, eu fico aqui, porque eu já vim umas quatro vezes. Até então, eu não sei se eu gostei muito daquilo. Sétimo andar. Por quê? Eu achei muito. Achei ruim. Mas vamos ver lá dentro do quarto, né? Seu corpo. É, vamos ver. O quarto aqui, listo. Ih, olha a Maria, parece que a gente tá dentro de uma caixa de Pandora. Como é que você vai pra isso se você não sabe o que é aí? Se não for aqui, eu vou. É lá. É lá. Agora, afasta a zonra. É, quando eu vendo lá. Boa noite. Lindo. É muito lindo. Olha, gente. É, não é bom não. Você é chatinho, né, pra isso, né? Não, é porque, é porque, assim, um hobby meu é hotéis. É o que eu mais gosto da viagem. E se não for um hotel bom... Você não gosta da viagem? Não. Já quero ir embora. Volta pro porto, porra. Deu meu livro pra ir pra aquela estação de Nova York. Ô, é lindo também. Eu gostei. É, não. Eu vou tomar um banho. Tá doido. Menino. Gente. Não, gente. O hotel não é ruim. Ele só é pequenininho, entendeu? Acabou. Acabou. Só isso. Pronto. Acabou. Ai, gente. Esquece. Não, o povo vai dizer que eu sou metida besta, ridícula, nojenta. Eu não sou isso. Eu só... Talvez eu seja. Pronto, gente. Já se acomodamos aqui. Daqui a pouco a gente vai num shopping pra poder comprar sabão em pó. 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 Você tá se tremendo na câmera? Já deve tá... Oxi. Já deve tá uma qualidade maravilhosa. Ainda tremendo na câmera. Comprar sabonete, gente. Que eu achei que tinha aqui. Porque os outros que eu fui tinha aqui, não tem. Só tem sabão líquido, mas... Enfim. E também comer, comprar água. Essas coisas básicas que a gente vai precisar aqui, tá? Gente, estamos nos arrumando agora pra dar aquela volta no shopping. Comprar as coisas que estão faltando. E também jantar, né? Infelizmente, a luz aqui, ela não é muito boa pra filmar. O outro tá decidindo o que é que vai usar. A roupa amassou. A outra tá manchada. Caiu na bosta. Tá decidindo o que é que vai vestir hoje, né, gato? Esse é meu look de hoje, gente, ó. Tô com a mesma calça que eu vim, tá? Não vou trocar. Eu estou com uma camisa preta. E o meu... Isso aqui que eu não lembro o nome. Que eu comprei da outra vez e nunca pude usar. Tá 17 graus e aí a gente vai usar. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você reconhece esse símbolo? Maçom. A gente veio num shopping chamado Shopping de Higienópolis. Achando que era um shopping qualquer. Um shopping qualquer. Descobri que era um shopping de luxo. Não sei se a gente vai achar um mercadinho aqui dentro. Ou seja... Eu vou comprar água. E eu não quero comprar água de 10 reais. Eu quero comprar água de 1 real. E comer alguma coisa. Ah, você vai comprar água de 1 real aqui. É pra isso aqui aí. Lugar lindo a gente achou aqui no shopping. Chama Espaço das Artes. Aqui fora tá mais frio do que lá dentro. Mas ainda não é nada que alarme. Mas é um lugar lindo. Olha, chapéuzinho vermelho. E não pega, chupar o lobo mal. Eu me sinto em Veneza. Chica, cadê a água? Tá faltando água. Aqui tem muita gente chica. Eu fico pensando. Será que esse povo chica aqui não me manda pics na live? Por quem? Porque eles não assistem gente que faz qualquer coisa na internet. Não, eu descobri que meu público é de classe baixa. Porque ninguém aqui no shopping me reconheceu. A única pessoa que falou comigo hoje foi o guarda. Mandando sair. Que bocona é essa, hein? Tá com a bocona. Gente, depois de muita luta. Pera aí. Depois de muita luta eu consegui fazer um lanchinho aqui. Sem o pão, sem o queijo. A aeromoça tava no meio naquele negócio, né? Aí quando ela passou pela gente, subiu um cheiro de queimado. Aí ela. Que cheiro é esse de queimado? Aí o povo queimado? O cara pegou fogo? Onde? Aí ela. Pera aí, pera aí. Aí ela pegou o carrinho e recolheu. Fui lá no outro ano que tava fazendo alguma coisa. Chegou no ouvido dele e falou. Aí ele foi, botou o carrinho e vieram os dois olhar. Abriram as malas, olharam, olhando, olhando, olhando e olhando. E nada de fogo. Aí eu peguei e falei assim. Moça. É um amendoim. Quem tá comendo amendoim? Aí ela. Pescau ela. Ela olhou, ela olhou, ela olhou, ela olhou assim e falou. Moça, esse amendoim aí só cheirou. Aí cheirou, era o amendoim. Era. E eles procurando fogo no navio achando porque era o amendoim. E a velha do meu lado, pegando fogo, pegando fogo. Eu falei, não mulher, mesmo se tiver pegando fogo, vão resolver. Porque não é, é normal a coisa. Assim, não é normal. Não, ué. Aí. Não, pegando fogo. Calma. Tinha medo de morrer e a velha já tava quase indo. E com esse medo todo. Você viu o potinho que era o amendoim? Era um potinho de manteiga. Pequenininho. Assim é eu. Bichinho comendo menino coitado. Comendo amendoizinho dele. Vai me filmar. Mata quem tá te... Ah, que é isso? Ei. Mata quem tá te matando. Come papel também, vai porra. Gente, como a comida está muito cara, é muito difícil pra gente. A gente veio no Carrefour, que é o G Barbosa de São Paulo, fazer umas compras. Lá é café da manhã, só que de noite não tem o que comer, né? A gente não vai no shopping comprar 20, 30, 50 reais de lanche todo dia. A gente comprou aqui água. Aqui, ó. Era pra ele tá filmando, mas ele tá vendo o macho no Instagram, né? Então, compramos água porque é essencial pra nossa vida humana. Nossa saúde. Um suco, uma granola. Comprou pão pra ele, pão sem glúten pra mim. Tá feliz que você remete novo? Não é novo não, já tomou isso há uns 5 anos. Então, gente, esse foi nosso primeiro dia. A gente foi lá no mercado, já voltou pra casa. Infelizmente, não estamos gravando tudo, por quê? Todo lugar que a gente vai, todo mundo mete em meio da gente. Diz que é cheio de bandido. Diz que até os policiais estavam com medo de ser roubado, não foi? Hoje? Tô. A gente foi perto deles e eles reclamaram, disseram assim, guarda o celular porque vão te roubar. Todo lugar que a gente vai, diz que é cheio de bandido. A gente perto deles, eles dizendo que o povo é roubado. Todo mundo que a gente conversa, diz que aqui é cheio de bandido, que é muito perigoso. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. A gente passou por ali pela rua agora, viu? A rua cheia. E aí eu falei assim, nossa, de noite essa hora tá cheia, assim. Aí eu descobri que era uma olhadora de rua. Muitos, gente. Uns 200, 300, né? Era muita gente. Era a Cracolanda, não era, não? Eu não sei. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei, meu Deus, que tristeza aqui. Que horrível. Enfim, gente. É triste. Boa noite. Deus abençoe a todos, tá? Amanhã será um dia tenebroso. Essa porra não vem na rua. Tá prendendo debaixo do cu da mulher. Que merda. Gente, hoje é o segundo dia. É 9h40, 9h50. E a comida é só até 10 horas. A gente acordou aqui, saiu correndo. Beijo, viu? Deus abençoe. Tá um fruto cabruco. Gente, já estamos aqui na hora do sofrimento. Porque já vou descobrir que eu não posso nem muito de coisa. É a comida que tem, né? Infelizmente, eu dei uma olhada lá no cardápio e tudo que tinha. Eu não podia comer do começo até o fim. Só tô na fruta e no ovo. O outro vai fazer o hotel. Tá torando a serrana ali, ó. Não perdeu uma. Pega essa maçã e pia no seu cu, menino. Ele já comeu dois pratos e ela tá pegando mais ali, ó. Esse menino vai fazer esse hotel, viu? O que eu não posso comer, ele pode comer o triplo. Isso, sério, corte. Daqui, quando ele terminar, que a gente vai bater uma laja ali. Meu Deus, Rubivaldo. A gente não aguenta mais. Esse menino veio do Nordeste para acabar com a nossa comida. Não vai sobrar nada pra gente. Ele não se canta. Lá vai ele mais uma vez. Ela vai chupar até as pedras de gelo agora. Misericórdia, Jesus. Gente, agora a gente tá aqui organizando os materiais que vamos levar. A câmera, as coisas, o microfone. Olha, dessa vez eu vou usar o microfone. Notebook vai ficar aqui. E nossas credenciais. Cadê? Que eu ia mostrar. Ele fez um negócio organizadinho, ó. Porque aqui era papel normal, tá vendo? Aí ele fez um impresso no cartão de folha de telefone. É papel fotográfico. É papel fotográfico. Facada, essas coisas. Então vai ser mais tranquilo. O outro tá ali se arrumando, né? Tá ali o lookzinho dele, ó. Ele vai com um lookzinho bem jovem, bem teen. A gente tem quase 30 anos, né? Quem? Você. Menino, você vai derrubar essa desgraça? Eu não vou... Olha, Nancy, seu filho já passou quatro vezes a porra dessa televisão. Quem quiser saber, gente, não tá arrumado o quarto não, ó. A mulher vai entrar aqui e vai falar assim, ó. Misericórdia, Claudio. Olha aí, é só. Além de comer no momento toda. Olha, gente, a janela só abre até aqui, ó. Justamente porque o povo gosta de pular, né? Aí você sabe, né? Só abre até aqui. Na verdade, eles já fizeram isso porque sabia que você vinha. Meu filho, eu moro no décimo andar. Se eu quisesse pular, eu pulava na minha casa. Eu ia pular aqui. A gente pediu um prato que era costela com arroz e batata. Só que era pra uma pessoa só. Olha pra isso. Isso é pra uma pessoa, viu? É um monstro, né? Ainda bem, a gente dividiu aqui, ó. Vai gastar menos lá. A gente tá saindo agora pra ir pro evento. Gente, a gente acabou de chegar aqui no evento. Ó, peraí. Tá aqui o nome. Aqui. Só que assim, infelizmente... Infelizmente não, felizmente. O vídeo específico daqui vai estar depois desse, tá? Então, vocês vão ver tudo o que aconteceu aqui dentro nesse próximo vídeo. Vai ter um vídeo só disso, tá? Não se preocupe. Vocês vão ver tudo o que rolou lá. A gente foi muita loucura. Velho, eu encontrei um cara que é da imprensa. Muito legal. Sabe o que é que ele fez? Ele pegou. Me colocou na sala pra poder entrevistar. A gerente de marketing da LG. Se eu nunca tenho entrevistado alguém na minha vida, né? Ela me jogou lá dentro. E eu tava com o microfone. Eu disse, tá, vou dar meu brilho aqui, vou dar meu jeito. E dei. Eu acho. Foi indo na farmácia comprar um produto labial porque eu tô com a boca toda destruída. Acabada, né? Enfim, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 12 anos eu vinha a São Paulo e a gente com... Minha mãe comeu uma batata recheada e eu fiquei esses anos todos pensando nessa batata. E aí eu já achei. Aí eu vou finalmente comer. E olha que surpresa. O estrogonofe deles é de leite de coco. Ou seja, eu posso comer, estou muito feliz. Estamos aqui já devorando. Olha aqui, gente. Ele tá comendo a batata dele. Essa é minha batata. É uma lasanha enrolada na batata. Tem umas balas de gengibre, hein? Gente, agora a gente tá dando a volta pra outro shopping. Porque disse que a Cinemark daqui tem uma sala que é assim... É que os... Eu vou pra criticar, viu? Nossa, que shopping chique. Até o chão é... É lambível. É lambível. Lambido pra uma vaca. É. A vaca, essa... É a vaca Santra. Vai olhar o preço e vai cair fora porque não tem muita coisa no cinema. Ela disse que é a mesma coisa, o mesmo valor. Diz que era 20 reais. Aí ela tá mentindo. Eu tô da sala normal. Tá mentindo. Nem não, ela falou certo. Vamos lá ver se ela realmente fala a verdade. Gente, fomos lá. A mulher falou a verdade. Realmente, a sala é MaxxD? XG. 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 19 reais hoje porque é meia. O preço tá agradável pra gente hoje. Na verdade não tá tão agradável não, mas... A agradável ia ser se fosse 10 reais. É. Mas tá compatível com a Cinemark de Alacajú, né? Vamos assistir a Mulher Gay. Legendado. Eu tô aqui que nem a peste não tá abrindo mais. Mas eu vou dormir. Depois eu vou dizer que é meu filme não presta porque eu tô dormindo, viu? Pronto, gente. Agora eu tô embaixo, ó. Agora eu tô embaixo, olha o tamanho da tela. Um absurdo. Um lacre. Um lacre. Aqui, gente, a gente já sai pelo fundo. Já que é pra gente cair fora logo de uma vez, não tem nem. Aqui, pra gente sair. Cai fora logo. A gente esperava que era só a Santa Expo Norte. Já achamos tanta coisa. Já achei até convite pra voltar aqui mês que vem. É. Pra trabalho. Eu não sei, gente. Eu não sou uma pessoa que... Vocês me conhecem, vocês sabem, né? Que eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair. Cheio de franco. É. A ver, tá bom. Mas surgiu, a gente tem que vir, né? Quem sabe mês que vem a gente já tá aqui de novo. A gente não sei, né? Não, eu não tenho nada a ver. Ele vai pensar. Porque tem aula. É, vou pensar. Gente, bom dia. Estamos aqui no terceiro dia. Já não aguentamos mais nada. Nem andar. Mas ainda vai ter que ir pro evento que surgiu uma oportunidade. Eu não queria ir, mas eu vou ter que ir. Coitado do hotel que já vai falir mais uma vez hoje, meu Deus. Porque a víbora do deserto tá... Só pela misericórdia, meu pai. A gente já morta, já tá ali, ó. Isso, Célicórdia. Se tivesse cuscuz, ia até o balde. Por que aqui não tem cuscuz mesmo? Eu peguei, eu botei um bolinho assim. Eu não posso comer bolo, gente. Mas tava tão bonitinho. Eu peguei um pedacinho. Isso daqui, tá bom, né? Passar mal só um pouquinho, né? Gente, já estamos aqui preparados para o segundo dia. O Otali, ó. Eu não ia hoje, porque eu tô muito cansado. Eu tô com os pés em carne viva. Eita peste! Pé cansado. Não queria. Eu queria ficar deitado o dia todo. Ficar tranquilo ou ir pra outro lugar mais tranquilo. Surgiu uma oportunidade de um contato lá, né? Então a gente precisa ir. Porque você sabe, né? Garotas de programas precisam de contato. Let's go pro evento agora, tá? O vídeo da BGS já tá todo gravado, tá todo guardado ali na bolsa. E vai ser editado quando eu voltar. Tá guardado na bolsa. O próximo vídeo depois desse vai ser a BGS, viu? Então, se prepara aí. Agora a gente vai lá. Nem comemos, não almoçamos. Já é 11 horas. Vamos lá ver esse contato. Depois a gente sabe lá o que a gente vai fazer. Ó, gente. A gente tá no segundo dia aqui do evento, tá? A gente veio pra ver esse contato. Só que a gente não sabe se vai ficar aqui muito tempo, não. Porque hoje vai encher mesmo. Gente, a gente já fez algumas coisas aqui no evento. Agora a gente vai lá no shopping pra poder comer. Porque o preço aqui não tá caro pra caralho. Tá bem popular. Um hambúrguer. Um hambúrguer tipo podrão que tem, né? Um hambúrguer que vende podrão. 50 conto. E o próprio evento tá disponibilizando umas vans pretas. Ou esse, né? É. Deixa o polpês aqui mesmo. Fica preso. A gente vai lá nesse busão. Depois volta. Vai lá, come e volta. Mas só a gente que pode sair. Porque a gente tem a coisa, ó. A credencial. Quem entra não sai não. Quem tem, quem comprou o ingresso normal. Tem que ficar aqui. Tem que comer aqui? Já era. Ai, vê, é. O que é isso, homem? Gente, a gente tá nessa van aqui. Repara, a gente ficou com medo ontem, né? Porque, tipo, disse que tinha vans disponíveis do evento pra levar pro shopping. Só que a gente chegou e a van era cinza, né? Cinza escuro. Sem janela. Ah, tipo, tem janela. Mas só que não abre nenhuma janela. A gente pensou que podia ser o quê? Não sabe o de bem. Aí outro pessoal do van falando bem assim. Não, como é que pode? Vocês entram nisso assim, não sei o quê. Daí a pouco entram as ruas estranhas. Aí o pessoal falou assim. Será que a gente vai conseguir chegar? No final das contas, a gente chegou. A gente tava achando que era tráfico de rir. Chegou. E tá indo agora só eu e ele. Agora tá mais fácil. É pior. É o nosso traficão. Mas quem vai querer eu e você pra fazer sabão? E nada que você tem serve. Nem eu. Ah, isso é verdade. Beijo, gente. Batalha. Tchau. Tchau. Bom, gente, a gente tá voltando ao evento agora. Porque chamou um moço, né? Que tá fazendo um contato aqui com a gente. Chamou lá pro estande do SBT. Porque disse que o Soportioli tá lá. A gente vai ver se tem a oportunidade de conhecer ele, né? Gente, olha só pra isso. Muita gente disse que amanhã é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Olha só. Pô, gente, quando disseram que essa viagem, né? Que as viagens, esses eventos poderiam abrir oportunidades. Eu não imaginei que poderia tanto assim. Porque olha aqui, ó. Olha onde é que eu tava no estande, ó. Da Playstation. Playstation. Ó, como o VIP no estande da Playstation. E o brinde deles lá é um Xbox. Não, não é assim não. É um Playstation 5. A gente vai conversar ainda sobre isso. Peguei o número lá, o contato. A gente conversou. Agora a gente tá aqui no shopping de novo. A gente voltou pra cá. Ok, a gente pegou dentro do Playstation. Porque ela vai de graça, né? Então a gente veio descansar um pouquinho aqui. É, ao invés de jogar, se jogar aqui no chão. E aí, mais tarde... Até tá aqui esse chão brilhoso. Tá, não é isso? Dá vontade de chupar o chão. É, seis e meia a gente tá voltando. E conhecer. Um representante de uma marca aqui muito famosa também. E o moço tá fazendo contato com a gente, viu? Não é isso, gente? Tem tudo uma... Uma maracuma... As portas estão se abrindo e é do céu. Ô, gente, ó. A preservada. O homem que vem na estande, ele é seu. Seu que chama, é senhor. Não, senhor. É, senhor. É, senhor. É, senhor. Da Foravelice. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma trança aqui, eu tô andando no shopping. Pra o cabelo ganhar uns cachos. Pra ver se ele, né? Vai, não tá. Gente, a gente veio aqui pra um tradicional Starbucks. Olha que coisinha mais bonitinha, minha gente. Quase que eu esqueci de gravar, eu tava aqui tão destruído. Ele tá mais podre do que eu. Venha cá ser podre. Hoje é o dia dele, tá destruído, é acabado. Então ele ficou, ai, vamos assistir filme. Ai, não sei o que. Não foi? Vamos assistir um filme, vamos assistir. É um filme de Senhor dos Anéis. Vamos? Não, Senhor dos Anéis. É, isso mesmo. Agora estamos indo pra casa, o Uber tá 32 reais. Gritou muito hoje, você acabou. Pegou uma caceta do Tik Tok, ó. Peguei uma não, peguei duas. Duas cacetas do Tik Tok. Foi isso, e vamos pra casa agora descansar. Faltou a caceta de Marcos Zuckerberg, né? Pronto, amanhã é no Facebook, não vi lá. Gente, chegamos aqui no hotel. O Gustavo tá ali tomando um banho. Eu já torei um pão aqui, ó. Pão sem glúten, lactose. Cara, esse molho da cara. Agora eu tô comendo a pipoca de ontem do cinema. Gente, calma, eu não trouxe assim não, tá? Eu trouxe o saco. E aí tô comendo aqui, porque é assim, né, gente? Tava difícil lá. Você sabe que comida é difícil comigo, né? Tô aqui comendo bem educadamente, ó. Gente, esse é o nosso quarto dia aqui. Estamos super desanimados... Ou animadas pra o que ainda vai vir pela frente, que não sabemos bem o que é. Se a gente vai pra evento hoje, não sabemos. Queria mandar um salve especial pros cria. Pra Renato Abate e pra Jéssica, maravilhosa, sua esposa. Porque a gente chegou aqui no evento, gente. Não sabe nem pra onde ir. Só andar, bater perna. E eles vão dar imprensa. Então eles pegaram a gente e jogaram em tudo que é lugar. Um salve especial pra eles, viu? Gente, hoje não vamos no evento. Decidimos passar o dia aqui tranquilinho, né? Gustavo fica aqui enroladinho. Diz que tem uma visita que me vê ele. Ou vai ver lá na bicicleta, sei lá. Enfim. Hoje vamos nos separar aqui, né? Que Deus abençoe que os dois votos estão sem salvos. E vai lhe dar close também na rua sozinho. E de noite a gente vai ver se vai ter uma festa, se não vai. Hoje vamos frescar. Gente, já fui pra rua, já voltei. Tô aqui acabado, destruído. Tô cansado, eu não queria sair pra lugar nenhum. Gustavo comprou o ingresso pra festa, ele vai. Tô pensando aqui se eu vou tomar um banho, lavar o cabelo. Porque aí, quem sabe, tomando banho, né? Eu desperto. Não tem comida pra mim, se eu não tô sem glúten. No aplicativo, uma saladinha, 50 reais. Aí tô pensando se eu saio. Aí eu comprei umas coisas no mercado. Lembra? Então eu vou comer aqueles negócios lá. E tô pensando aqui se eu vou passar merda. Ô, pra festa. Gente, hoje é sábado à noite. Não fomos pra BGS. Resolvimos ficar em casa. Na verdade, eu dei um passeio à tarde, né? Só que o que aconteceu? Antes de dar o passeio, eu tava me arrumando. E eu assim, levemente, fui levantar rápido. Bati minha cabeça na pia. Do banheiro, muito forte. Ele até ouviu daqui. E aí eu saí de boa, tranquilo, não sei o que. Quando eu cheguei, que eu deitei, gente. Essa cabeça latejou. Doeu, 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 doeu. E eu não ia pra essa festa. Porém, o que acontece? Eu tô viajando e eu preciso mostrar a vocês minha viagem. Então, pô, eu vou mostrar o que, ó, gente. Estou aqui, deitado na cama. Morgado, não. Tem que dar um passeio, né? Ele trouxe, gente, uma crópede. Não soube usar, não soube combinar. Diz que ia usar aqui, ia ser libertado dos preconceitos. Não libertou de porra nenhuma. E é isso, a vida, né? Eu tô com a roupa simples, né? Uma camisa de botão. Minha calça de anjo. E ele tá com a roupinha sem estilo Mauricinho. Porque ele queria ser uma diva hoje, mas não pôde. Gente, falaram que ia me trazer pra uma festa. Me trouxeram pra Rua Augusto. Olha pra isso, essa situação aqui. Diz que a primeira parte da festa é aqui dentro. E depois é a outra. Vamos ter fé que a outra vai melhorar, né, gata? Vai, vai. Gente, a gente tá indo agora pra festa. Já ganhei uma pulseira pra outra festa. Que é Open Bar. O filho da Narcisa. A pessoa do nada, o filho da Narcisa. Ela me deu uma pulseira. Como é o nome dele? Matheus. Ah, mas vou ficar. Obrigado, Matheus. E é isso, Matheus. A gente vai aí. Deixa eu esconder agora que a gente tá no meio dela. Sei lá. Gente, a festa daqui é uma loucura, é gente demais. É pouco espaço, é uma loucura, é uma bagaceira. Pra quem gosta, venha ver o mais. Eu quero ir pra minha casinha. Gente, é o seguinte. Eu esperei virar o dia pra poder contar pra vocês a experiência da festa. A gente foi pra um boteco. Do dragão, como era? O boteco do xaxão. E aí, de lá, a gente foi pra uma festa. Já é umas 1 da manhã, né? Por aí? Meia-noite. Eu nunca vi uma coisa tão louca na minha vida. Era muita gente. Era difícil entrar. Era difícil sair. A gente queria sair. Era uma fila que não terminava. Foi uma experiência horrível. Horrível. Juro pra vocês. Falo com todo o meu coração que eu nunca mais vou numa festa em São Paulo. Eu acho que nem todas são iguais. Mas saímos de lá, não tinha como chamar o Uber. Porque era 50 milhões de pessoas na rua. E a gente veio até a Avenida Paulista andando. Foi no McDonald's. O McDonald's não tinha nem lugar pra gente entrar pra sentar. Chamamos o Uber. Eu tava com muita dor de cabeça. Comecei a tremer no meio da rua. Passando mal. Foi uma desgraça. Eu nem gravei o vídeo ontem. Porque eu tava aparecendo. Eu nem sei o quê. Agora eu já tô uma desgraça. Mas ontem, você precisava ver. Ó, gente. Ela tá aqui deitada. Sobrevivendo. Por gordas. Não, é o aparelho isso aqui. O aparelho, gente. Situação. E ele gostou de lá. Tava se divertindo. Não queria ir embora. Eu ameacei ir embora. Só que aí eu arranjei um amor lá. Eu não conseguia ir embora. Largar meu amor lá. E aí eu voltei pra buscar ele. Não foi pra buscar ele. Foi porque meu amor tava lá. Foi uma confusão. Foi uma gritaria. Foi uma putaria. Isso não é amigo, não. Gente vomitando na nossa frente. No chão. Na fila. Eu não vi nada disso. É porque você tava drogado pulando. Festa pra mim tem um cantinho pra eu ficar ajeitado. Sentadinho, conversando. Sua casa. Tomem um remedinho, gente. Tô indo, né? É isso. Vou comprar mais remédio lá. Vou comprar um melhor. Porque o que o toalete é de Lenol. Ele é bom pra umas coisas, mas não é pra tudo. Já estamos aqui organizando a vida pra poder ir. Pro último dia nosso, na BGS. Porque amanhã estamos retornando pra Cajú. Comprei já meu Advil. Né? 400 de buproveno, para quem não conhece. E eu esqueci de passar desodorante. Então assim, eu não posso ir pra um evento daquela magnitude. Fedendo, né? Aí eu comprei um desodorantezinho, ó. Parece um vidro dozinho. E aí já passei. Eu não vou estar fedendo. Pelo menos hoje eu vou estar cheiroso. E é isso. E antes do evento, nada melhor do que comer um prato de pedreiro. Gente, caiu. Que absurdo. Não pode comer. É, gente. Vocês acharam que a gente não ia enfrentar uma chuvinha? Pois é. Estamos enfrentando aqui. Tomamos chuva. Chovendo. Trovão e a peste toda. Agora a gente tá indo lá atrás do meet and greet da BBTV. Que é a minha agência que eu fazia parte. Viu? É uma bagunça aqui o barulho. Estamos aonde? No estande da Playstation. O teu rousadia pobre é isso que acontece, ó. E a inimiga ali, ó. É o... Ah, é. A gente vai lá. Gente, olha o que eu ganhei. É minha antiga network, gente. Ganhei de presente. Olha que coisa maravilhosa. Uma mochilinha cheia de coisinha dentro. Eu vou mostrar pra vocês o que tem aí dentro. Não, isso aqui já é meu. Eu que botei aí dentro. Batata Pringles. O que eu precisava. Água. Um amendoimzinho gostoso que eu amo. O tirante, ó. É da BBTV. Eu não sei, Pia, mas eu vou descobrir. É um tirante. Pode deixar a garrafa d'água. Obrigado, BBTV. E a mochila. Mostra a mochila. A mochilinha. É. E é boa, viu? De qualidade, é. É boa. É gostosa, viu? Boa, é. Gente, a partir de hoje, eu sou muito cadelinha da Playstation. Olha pra isso. Gente, o meet and greet da Playstation é assim, ó. A gente não desce, não. Eu? Eu desce. Nesse momento, eu levemente esqueci que eu estava no meio de uma feira, né? Da maior feira latina de games. Tava para ele me divertindo com um jogo que é demonstrativo da Playstation, né? Mas é o que dá para eu jogar, que eu não tenho conhecimento. Gente, cala a boca, menino. Eu sou muito obrigado. Olha o drama dele, porque imprimi uma foto no YouTube, ó. Tô me tremendo. Parece que a minha vista capricha. Você conhecia o Diogo Paródia? Não, eu não conhecia, mas não tem palco. Não, eu já vi sim, mas eu não lembro a coisa assim, o WhatsApp eu recebi. Ah, tá. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu já vi sim. Eu fiz assim, mentindo. Eu lembro mais, a minha época de vocês é a Havaiana de Pau, que é o clássico dos clássicos. Ah, Havaiana de Pau! Diogo, você que é uma grande influência no YouTube, no Instagram. E eles são, eles começaram primeiro com esse negócio de humor e revolucionaram a internet. Eu lembro que vocês eram os pioneiros, né? É uma inspiração para você? Não. De pouco modo discurso. É por isso que ele é bom, é por isso que ele é bom. De pouco modo discurso. A turminha de Estrangerfing, gente, olha. Que some toda a temporada, a mãe dele procurando, coitada. Não cuida mais. Gente, eu amei, amei, amei. Estão maravilhosos. Gente, o último dia que eu estou indo embora aqui, olha, com o meu guarda-chuva da Playstation. Chuva por cima de chuva e é isso, né? E vamos embora. Olha, gente, quem está tristinha. Olha, você está tristinha? Porque, olha o tamanho da caixa, a caixa do carro. Ela não... Tudo isso que está quente, a gente tem que botar na mala, gente. É sobre isso. E ela está tão tristinha, porque não coube nada. Gente, olha, para quem estava em dúvida do que é que vinha naquela caixa da Playstation, olha, vem um bocado de copo maravilhoso, olha. Isso daqui que ainda brilha, olha. Agora eu estou na luta para fazer isso daqui caber aqui, porque ele disse que dá para levar uma sacola de mão, uma nas costas, a outra uma situação. Mas vamos que plano, mas tem que levar toda. Gente, um momento de tristeza e desabafo aqui. Eu vou dizer para vocês, né? Dê essa caixa aqui para apoiar aqui o seu lugar, para eu contar. Gente, eu vivi minha vida há oito anos em... Onde é que eu moro mesmo? Em Aracaju. Nada. Quatro dias em São Paulo, eu achei o amor da minha vida. E, gente, aqui estamos nós no último dia, já indo tomar o último cafezinho, né? O cabelo que é uma derrota, mas é isso. Fizemos tudo o que podíamos. A gente queria se antecipar. O voo é 9h55. A gente saiu de casa às sete horas, para ter certeza. Chegou às 7h25, demorou 25 minutinhos só. Agora é só eu, viu? E é isso. Antes cedo do que tarde, né? É isso mesmo. Todo lugar que a gente ia tinha oportunidade. Quando disse que São Paulo é a terra dessa oportunidade, realmente era verdade. Até uma festa louca que eu fui, encontrei pessoas influentes que pegaram meu contato. Todo lugar que eu ia, gente. Encontrava gente influente, gente legal e que me conhecia, né? Então, fui muito bem recepcionado aqui. Gente, estamos de volta. Gustavo acabou de chegar aqui. Ele já foi para a casa dele tomar um banho também. Me deixar em paz, porque eu não aguentava mais. Que viagem gostosa. Que coisa maravilhosa. Eu acho, gente, que o que fez com que fosse uma viagem boa é porque desde que eu comecei a trabalhar com o YouTube, né? Com 12 anos de idade, né? Escravidão, inclusive. Olá, YouTube. Regras trabalhistas. Já estão na hora de aposentar. Eu só focava em trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo inteiro. Então, eu não conseguia tirar a cabeça do trabalho. E quando eu cheguei lá em São Paulo, eu disse assim, olha, quer saber de uma? Os vídeos estão prontos. Os vídeos estão saindo. Estão tudo programados. Vou esquecer de YouTube. Esquecer de tudo. Vou só me divertir. E foi isso que eu fiz. E foi maravilhoso. Foi gostoso. Viu? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar. Porque isso é muito importante. Não seria, né? Diogo Paródias. Maravilhoso. Sem vocês. Sem vocês me assistirem. Deus abençoe a todos. E também a todos que eu encontrei em São Paulo e que participaram da minha jornada e que vão continuar participando ativamente também. Beijão. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho